matemática e suas tecnologias questões de 136 a 180 questão 136 o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano para participar de uma brincadeira suponha que existe 5 objetos e 6 personagens numa casa com 9 cômodos um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa o objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido e por qual personagem em qual cômodo da casa qual objeto foi escondido todos os alunos decidiram participar a cada vez que um aluno é sorteado se dá uma resposta as respostas devem ser sempre destinadas das anteriores e de um mesmo aluno não se pode ser sorteado mais de uma vez se a resposta do aluno estiver correta ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há questão 137 um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada utilizando escadas diferentes conforme indicações na figura a seguir questão 138 em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada urna a tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna cor amarela, azul, branca, verde e vermelha primeira urna 4, 3, 2, 1, 0 segunda urna 0, 1, 2, 3, 4 uma jogada consiste em primeiro o jogador apresentar um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da segunda urna segundo ele retirará aleatoriamente uma bola da primeira urna e coloca na segunda urna misturando-a com as outras que estão lá lá estão terceiro em seguida ele retirará também aleatoriamente uma bola da segunda urna quarto se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial ele ganhará o jogo qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele não tenha maior probabilidade de ganhar questão 139 os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais existem vários modelos de mostradores de hidrômetros sendo que alguns deles possuem uma combinação mostrando os dois relógios e ponteiros o número formado pelo quatro números do algarismo o mostrador fornece o consumo em metros cúbicos e os dois últimos algarismos representam respectivamente as centenas e dezenas de litros de água consumidos a um relógio de ponteiros que indica a quantidade de litros e outro em décimos de litros conforme mostrado na figura abaixo a seguir um metro cúbico é igual a mil litros centenas de litros dezenas de litros unidade média metro quadro metros cúbicos metros cúbicos de água consumidos mostrador sendo em metro decímetros de litros e litros disponível do águas de ar coiabá sei lá ponto com ponto BR adaptado consideradas as informações indicadas na figura o consumo total de água registrado neste hidrômetro em litros é igual a questão 140 um dono de uma farmácia resolveu colocar vista a vista do público um gráfico mostrando a seguir que apresenta a evolução total das vendas em reais de certos medicamentos ao longo de 2011 de acordo com o gráfico os meses em que ocorreram respectivamente o maior e menor vendas absolutas foram em 2011 foram em qual mês? questão 141 Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos nas imagens apresentadas estão panificações dessas caixas quais serão os quais serão os sólidos geométricos que quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas panificações questione questione 142 o jogador de baralho é uma atividade que estimula o raciocínio um jogador tradicional o jogo tradicional é a paciência que utiliza as 52 cartas inicialmente são formadas de 7 colunas com as cartas a primeira coluna tem uma carta e em seguida tem duas cartas a terceira coluna tem 3 cartas e a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até que a sétima coluna a qual tem 7 cartas é o que sobra de forma do monte e são as cartas que não utilizadas nas colunas a quantidade de cartas que formam o monte é o gráfico mostra a variação da extensão média do cheiro marítimo em milhões de quilômetros quadrados comparando os dados dos anos dos anos de 1985 a 1998 2000 2005 2007 os dados correspondem ao menos aos meses de junho e setembro o ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão e aos meados de setembro o gelo do mar atua como sistema de resfriamento da terra refletindo quase toda a luz solar de volta para o espaço as águas e oceanos escuros por sua vez absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do ártico ocasionando diretamente o crescimento do gelo com base do gráfico nas informações do texto é possível inferir que houve maior aquecimento global em uma pesquisa realizada por estudantes da faculdade de estatística mostra em horas por dia como jovens de 12 a 18 anos gostam gastam seu tempo tanto durante a semana de segunda a sexta-feira e de sexta-feira segunda a sexta-feira com o fim de semana sábado e domingo a seguinte tabela ilustra os resultados rotina juvenil assistir televisão atividades domésticas atividades escolares atividades de lazer descanso higiene alimentação e outras atividades durante a semana e o fim de semana de acordo com a pesquisa quantas horas de seu tempo gastam jovens entre 12 e 18 anos na semana inteira segunda-feira domingo nas atividades escolares atividades escolares 5 questão 145 certo vendedor tem o seu salário mensal calculado da seguinte maneira ele ganha um valor fixo de R$ 500 R$ 750 mais uma comissão de R$ 3 para cada produto vendido caso ele venda mais de 100 produtos sua comissão passa a ser de R$ 9 para cada produto vendido a partir do 11º produto vendido com essas informações o gráfico que melhor apresenta a relação entre o salário e o número de produtos vendidos é ninguém ainda questão 146 o maquinista de trem ganha R$ 100 por viagem e ele só pode viajar a cada 4 dias ele ganha somente se fizer a viagem e saber que estará de férias do 1º ao 10 do 1º a 10 de julho não poderá viajar sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro considere que o ano tem 365 dias se o maquinista quiser ganhar o máximo possível de quantas viagens precisará fazer alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento para que isso ocorra uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento mostrado na figura o que acontecerá se o nível da água se colocássemos um tanque de objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores o modelo A que consome de 600 giga horas gramas horas de gás de propano cobre de 35 metros cúbicos da área do modelo B que consome 750 gramas por hora de gás de propano que cobre 45 metros da área o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado no ambiente com a área menor do que a sua cobertura Jorge vai instalar uma unidade no ambiente que quer gastar no mínimo possível com gás a área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte de ambientes representados de 3 relâmpagos de 3 retangos e o trapézio muito fiel descobrimos agora qual o seu único defeito avaliando-se todas as informações serão necessárias questão 149 para decorar a fachada de cada edifício um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo um metro conforme a figura seguir eita nessa figura os pontos A, B e C são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem de um quarto de medida do lado do quadrado para confeccionar um vitral são usados dois tipos de materiais para que uma parte sombreada da figura custa 30 reais de metros quadrados e para outra parte mais clara regiões APDA e DCDB que custam 50 metros cúbicos quadrados de acordo com esses dados qual o custo de materiais usados na fabricação de um vitral de沖 august para no mesma pús coun viave do admire a unreal pús atrás a pús not bem